Olha, eu acho que aqui é o ninho dos Tiranossauros Rex, porque saca a galera que tá aqui. Eita, nossa, draconiano ainda. Tudo juntinho, tem um Indoraptor aqui. Ih, rapaz, olha o Indoraptor atrás. Toma, mordi. Eliminei. Mandar amizade. Oh, que isso? Eu fui salvar o cara, velho. Ah, calma aí, mano. Ah, não. Vem. Toma. Tô atrás aqui, ó. Aí, uma mordida, beleza. Saiu correndo. Ah, vou te eliminar, velho. O maluco é brabo. Acho que ele vai cair, galera. Sério. Ele tá vindo muito. Ele poderia simplesmente ficar meio longe ali. Ih, rapaz, eliminei. É, me deu um leve medo agora no final, mas conseguimos derrotá-lo. E olha isso. Triplicou o número de Tiranossauros Rex Dragão aqui. E ele tá vindo brabo. Será que eu vou sumir? Ó, se liga. Ele tá vindo. Ó, tá chegando, tá chegando, tá chegando. Sumi. Aqui é deathmatch, pessoal. Vale tudo. Você não vale nada. Agora eu vou lá pegar esse meliante. Chegando aqui, correndo. Ó, toma. Aí, ó. Mordi. Beleza? Aí, mais mordida. Opa, opa, opa. Aí, ó. Morri. Eliminei. Ah. Ah, ah. Toma essa, rapaz. Aí, já dei um grito aqui. Vamos nos afastar agora. E olha só. Tem um estiracossauro ali. Tem alguns terezinossauros. E parece que tem um diabo atrás. Coitado do velo. Ah, mas ele conseguiu escapar, pelo visto. É, pelo que parece, o estiracossauro já desistiu da gente. A gente tá ali brincando com o Indoraptor ainda. Estou chegando aqui próximo a uma batalha de Anki versus Bari e Indoraptor. Vamos ver se a gente consegue alcançá-los. O problema é que a gente tá com a perna quebrada e tá difícil. Eu acho que o Anki até percebeu isso. Bora! Ó, chegando aqui, ó. Peraí. Vou morder. Ai! Que isso? Do nada veio um acro, cara. Não, 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 não. Toma, eliminei. Eita, nossa. Derrotei aqui o acro. Só porque ele tava com pouca vida, né? Quase que ele me eliminou. É, eu vou falecer de sangramento, mas tudo bem. Vamos indo atrás aqui ainda. O cara poderia parar pra eu morder ele, né? Eita, nossa. Tomou uma ali. Ah, ele poderia me eliminar, de repente. Sei lá. Ele tá com medo de mim. Vou mandar um grito. Aí, mandei um grito. É. Cara, já se afastou demais, galera. Nem vale a pena mais ficar atrás. Tá, eu desisto. Temos um camarassauro bem aqui na minha frente. Mandar amizade pra ele. Ó, e o diabo, eu acho que ele gritou pra mim. Não tenho certeza. Opa. Ó. Toma. Já acertei. Sai, rapaz. Ô, bicho que... Toma. Corre, corre, corre. Aí, eliminei. Ah! Vou pegar. Toma. Ah, vai cair agora. Vai cair, vai cair. Eliminado. Não! Eu tiro a nossa no Rex. Nossa, velho. Ah, vou eliminar. Ah, caí. Mas valeu. Bora nem rip-se agora. Vamos tacar o terror. Já dei mordida. Opa! Tá rolando treta aqui. Ai! Nossa, que susto. Achei que ele ia me atacar. Tá, mas o outro atacou. O pessoal aqui não tá pra brincadeira. Eita! Ô, estira noçuro. Quer me eliminar. Ah! Ele tá atrás de mim. Gó! Aí, driblei. Beleza. Dei um olé sinistro agora. Passando aqui. Opa! Aí, vou eliminar ele, ó. Se liga. Vou morder, vou morder. Aí, já dei umas mordidas. Vou sair correndo. Me salva, por favor. Alguém me salva, não. Fui eliminado. Eita! Bora a toda velocidade aqui com o nosso Carnotauro Vorax. Já acertei ali o Indoraptor. Ali, ó. Vou pegar aquele lá. Ó, vou dar no meio, galera. Bem no meio. Toma. Aí, ó. Mordi. Caraca, velho. Aí, acertei. Não sei se pegou. Já dei um giro. Ó, tá vindo o Indoraptor. Ah, quase. Eu sabia que ele ia pular por cima de mim. Beleza. Ele tá atrás de mim ainda. Vou girar aqui. Ó. Toma. Aí, 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 aí. Agora, agora. Aí, pegou. Ah, acertei. Ó, o outro Indoraptor. Tô sendo perseguido aqui, ó. Eu vou tentar me afastar agora. Ele tá sangu... Oh, não, não, não. Nossa, tava tomando dano ali da plataforma. Eliminei. Caiu. Ok. Não. Ah, dei um olé legal. Tá cheio do Indoraptor aqui, ó. Toma, mordi. Mordi. Agora já está de noite, pelo que parece. Nossa. Eita. Já chegou o Lofossauro aqui correndo. Ó. O que é isso? Até o Ava veio aqui, velho. Ó o pisão. Beleza. Maravilha. Tá chegando aqui o Estiraco. Vamos lá. Ó, o Tiranossauro aqui. Vamos chegar já atropelando. Isso. Vai embora, Tiranossauro. Ó, vamos chegar aqui já atropelando, ó. Ó, ó, ó. Não, ele subiu bem na hora. Ai, desculpa aí. Acabou pegando ali. Ó. Não, 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 não. Aí, beleza. Derrubada. Já vamos passar correndo aqui. Ó, já vou chegar aí. Ó, ó, ó. Toma. Já dei o pisão. Pegou alguém? Nossa, coitado do Maia. Aí, chegando aqui. Ó o pisão. Gratuitamente. Eita, o Shunt quer me eliminar. Por que que é, né? Vou tentar eliminar esse Shunt aqui, ó. Tá muito abusado. Chegar correndo aqui. Ó, dando umas atropeladinhas. Aí, dando umas rabadas nele já. Aí, ó. Toma. Ih, rapaz. Acho que eu vou cair. Ó. Toma. Pegou? Não, não pegou. Olha, tá vindo atrás de nós. Ai, ai, ai. Aí, beleza. Mais umas rabadas. Vamos girar aqui. Acho que ele vai sair. Nossa. Não pegou. Ele tava parado. Eu achei até que ele ia desaparecer. Nossa, ele vai me eliminar. Socorro. Passar correndo aqui, ó. Eita, nossa. Atropelei. Aí. Chegar correndo. Toma. Mais uma rabada e fui eliminado. É, já era provável. Bora com o nosso hipodril aqui, ó. Já achei aquele Shunt. Dei mordida nele. Mordida aqui. Opa. Alto Zolé. Opa. Muito bom. Uou, o Tiranossauro tentou me pegar. Aí, ó. Vamos eliminar. Ó. Vamos na mordida. Vamos na mordida. Caraca, será que a gente derruba esse Shantungossauro? Só na base da mordida aqui? Pior que eu acho que ele vai cair, galera. Acho que... Mas, bom. A gente vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão. Ativar o sininho. E também... Eita, nossa. E também verificar o tópico fixo e a descrição para se tornar membro oficial do canal. E, claro, também entrar aí no site oficial. Tá tudo aí certinho pra vocês. Valeu, então. Até mais e tchau. Fuuuui. Eita, nossa. Olha o cara aqui. Não me elimine. Ah, uma amizade. Que susto. Eita, nossa. Eita, nossa. Legenda Adriana Zanotto